Só fazer um chamado, aproveitar que a gente está aqui, tem um monte de gente conosco aqui na sala, a Maísa, o Wilson, a Josi, o João Araújo, todo mundo. Eu queria só fazer um chamado porque o Dr. Baíra acabou de dar uma informação muito importante, fez uma analogia que é forte, mas que é verdadeira, né? Você não trata um alcoólatra com álcool. Não. Hoje nós estamos tratando os diabéticos no geral... Com insulina. Com insulina. Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Primeiro que a grande maioria das insulinas não são bioidênticas. O que quer dizer isso? Elas não são isomolecular, é o termo mais certo. Tá. Elas não são iguais a que o seu pâncreas produz. Elas são análogas. Certo. Elas parecem. Sabe o que parece? Então, só tem um tipo de insulina, não vou citar aqui porque aqui eu não estou dando consulta médica, só tem um tipo de insulina que é isomolecular. Todas as outras são análogas. Solta. Então, parece. O corpo já tem problema com isso. Mas eu vou fazer um desafio aqui. Se você observar na sua família, aquele paciente que a diabetes foi piorando, diabetes foi piorando, piorando, piorando e teve que entrar na insulina, você vai ver que aquele paciente, cada vez que ele volta no médico, na médica, ele tem que aumentar a insulina. E cada vez que ele volta no médico, na médica, ele está pesando mais. É verdade. Porque a insulina, ela é lipogênica. A insulina causa pressão alta, é uma das causas de pressão alta, porque a insulina retém sódio e aumenta a resistência periférica e causa hipertensão. A insulina estimula a lipase lipoproteica. Eu sei que isso aí é um nome que eu ia para vocês, mas tem gente em médico assistindo, eles têm que entender isso. Aumenta a lipase lipoproteica e diminui a lipase hormônio sensível. E com isso ela é lipogênica, ela causa obesidade. Uma das causas da obesidade, talvez a mais importante de todas, é a resistência insulínica. Por isso que o diabetes e a obesidade crescem juntos. Por isso que a Organização Mundial de Saúde falou, não, vamos criar uma doença, um nome, que vai cobrir os dois. Vai chamar de obesidade, que aliás é o que os médicos recebem, mas no consultório hoje são pessoas diabéticas e obesas ao mesmo tempo. Doutor, a gente fala da insulina, que é o álcool para o dependente de álcool, né? Isso é chocante para quem está assistindo, tá? Bastante. E chocante para muitos colegas também, que estão acostumados com a fisiopatologia antiga. Eu aqui, a minha reputação é muito grande, eu não estou aqui para brincar. Cada coisa que eu falar aqui, eu tenho um embasamento científico para provar que esse é o pensamento moderno. A medicina evolui em uma velocidade muito grande. Eu gosto de enfatizar que nós temos hoje, na área de saúde, 20 milhões de trabalhos científicos publicados. E no ano de 2017 serão publicados novos 500 mil trabalhos científicos, na área de saúde só que eu estou me referindo. É muito difícil para o médico se manter atualizado. As novidades estão chegando aí e a conversa do médico é que isso não é científico, mas ele não parou para estudar. Então, quando eu falo aqui é porque eu dedico 8 ou 10 horas da minha vida por dia a estudar. Então, se tiver qualquer problema, eu sei como levantar e mostrar os dados que estão aí chegando. Claro. Além dos dados e da pesquisa, a gente também fala da medicina de resultado, né, doutor? De resultado, que é o que interessa. Porque a gente também está vendo todas essas pessoas que estão aqui relatando casos terríveis, né, nos comentários. Amputações, ó. A pessoa, os diabéticos terminam fazendo diálise peritonial ou hemodiálise, entendeu? Terminam fazendo mais hemodiálise e terminam sendo amputados. O número de amputação de membros inferiores no Brasil é uma coisa absurda. Parece que nós estamos em guerra. Exatamente. O diabetes hoje amputa mais do que qualquer guerra e não quer dizer que vivemos em paz. Ao contrário, né, temos um cenário de muita violência. Enfim, o que eu queria dizer é que além do tratamento errôneo, né, que é a insulina complicando a situação do diabético, a gente também tem muito ou quase nada orientação nutricional, né, doutor? É outro problema, porque nós na faculdade de medicina, e os colegas que estão me assistindo vão ter que concordar, nós temos a média de seis, oito horas de aula de nutrição. Durante a graduação toda. Durante a graduação toda. E assim mesmo são fórmulas pediátricas. Se a gente não faz pediatria, não ajudou praticamente nada. Então a gente sai da faculdade de medicina com o conceito de que nós temos que usar drogas. Por isso que chama, já chama drogas, não é à toa. Que nós temos que usar drogas. Então o médico é treinado a usar remédio. Só que o remédio, para ser patenteado, ele tem que provar que a natureza não tem ele. Se eu desenvolver uma molécula e encontrar essa molécula na natureza, eu não posso patentear essa molécula. Eu só posso patentear essa molécula se eu não tiver... ela não existir na natureza. Eu tenho que provar para as autoridades que ela não existe. Ora, se eu patentei uma molécula que não existe na natureza, para mim isso é um ET. Se não existe na natureza, é um ET. Então quando o paciente coloca esse CT na boca, o corpo fala assim, mas o que eu faço com isso? Eu não estou dizendo que não tem aplicação. Eu acho que a medicina um problema agudo, salva vidas e mais vidas e mais vidas. Um CTI, uma unidade coronariana, está salvando vidas e avanços tremendos. Uma cirurgia certa, na hora certa, salva vidas. Mas a grande... o modelo da medicina crônica está obsoleto. Tem que haver uma mudança, porque senão não vai ter dinheiro do governo para manter isso aí. Isso não existe. Isso é que está chegando num ponto que está havendo uma desruptura médica. Mas doutor, a gente está vivendo tão mais que os nossos antepassados. Isso não é fruto dos remédios? Não, não é fruto dos remédios. Por isso é fruto da higiene, do tratamento da água, do encarnamento dos esgotos. Porque quando você fala da longevidade de um povo, você também leva em consideração a mortalidade infantil. Entendi. Se você pegar o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, ele pode ter chegado aos 80, aos 90 anos, mas eram 80, 90 anos, saudável. Hoje, 80, 90 anos, na grande maioria, a pessoa está comprometida. Ela anda devagar, o pensamento dela, a cognição não é a mesma. Você entendeu? Muitos estão desenvolvendo Parkinson, muitos estão desenvolvendo Alzheimer, Alzheimer, doença de Alzheimer. Muitos têm problema de memória. Entendi. Entendeu? Agora, o câncer e todas as outras doenças... Isso tudo cresce. Isso tudo cresce. Inclusive, a resistência insulínica, o paciente diabético descompensado, ele tem uma predisposição maior ao câncer. Porque a célula cancerígena, por natureza, o que ela gosta de comer é açúcar. Se você tirar o açúcar do câncer, a célula morre. Você mata o câncer de fome. Você mata de fome. Porque ela não quer... Ela quer glicose. O principal é a glicose para ela. É o grande alimento dela. Entendi. O principal é a glicose para ela.